Esse lado que vocês estão vendo aqui é o lado desertelizado, tá? Esse lado que vocês estão vendo aqui é o lado mais profundo, tudo bem? Dá pra ver como aqui é muito mais conjuntivo, puro, sem chance de qualquer problema? É a hora que a gente vai... é onde a gente vai deixar, tá? Beleza? Bom, vamos começar a trazer o cara aqui pra dentro. Então, o tamanho, todo o procedimento que a gente precisava, tá tudo certinho. Agora, eu basicamente vou trazer ele pra posição. Fio 6 zeros, tá? A gente vai usar um fio 6 zeros, blue nylon. Vamos usar o de 13, tá? Mas agora eu vou de 6 zeros, é uma região bem delicadinha, pra gente trabalhar com bastante qualidade do material. Eu vou começar pela distal do dente 13, fazendo a primeira punção exatamente onde eu quero, concorda? Ó, eu quero que ele fique exatamente aqui. Então, eu só ponho o conjuntivo na frente como referência e eu já tiro o cara da frente. Pode ficar lá de volta no soro. Pego uma sonda periodontal, crio o espaço e saio no suco gengival. Agora, pessoal, eu vou basicamente passar todo o caminho pro outro lado. Deio o espaço pra passar minha agulha com a sonda. Com as costas da agulha, passo por debaixo da papila. Até a gente chegar aqui no caninho. Ó, o fio, ele tá todo aqui dentro, dá pra ver? Tá, ele tem todo um caminho livre, ó, ele tá dançando bem aqui dentro. Agora eu vou pegar o enxerto, vou pegar na sua porção, onde eu quero que ele fique lá na distal do canino. Puxar o fio, deixar só o biquinho pronto e eu vou voltar todo o caminho do túnel de novo. Crio o espaço pra agulha, passo o fio. Aí você poderia pegar o enxerto de novo na volta. Poderia, mas não vejo necessidade. Tá. E por fim, a gente sai na região distal aqui do canino. Puxando, puncionando novamente o tecido, próximo da onde eu fiz a primeira punção, pra que eu possa trazer o canino exatamente, ou o conjuntivo exatamente aonde eu quero ele ali. Tudo bem até aqui? Seguro os dois fios com a mão, pego o conjuntivo aqui nessa outra extremidade com a pinça. Agora eu tenho que tomar bastante cuidado, pessoal, pra ele não virar lá dentro, tá? Então, por isso que eu tô segurando ele aqui e observando. Eu tô puxando o fio de um lado, eu tô devagarzinho aqui deixando o conjuntivo bem posicionado e eu vou deixando ele entrar em posição, ó, e sempre olhando pra ver se ele tá vindo sem rodar, ó. Tá vindo, tá vindo, sem rodar, tá vindo, sem rodar, tá vindo, sem rodar, tá vindo. Chegou exatamente no canino, tá? Vou dar o espacinho pra ele entrar aqui debaixo da distal e chegar exatamente aonde eu quero que ele chegue. Beleza? Todo o conjuntivo tá aqui dentro, ó. E o importante é ele sempre, a gente perceber que ele não rodou, tá vendo? Ele tá retinho na posição que eu quero. Fecho a sutura aqui na distal. Um pontinho na extrema direita Nós vamos fazer a mesma coisa na extrema esquerda agora Simplesmente trazendo aquele bifinho lá que tá pra fora Só cria o espaço pra agulha entrar Cria o espacinho pra passar a agulha, sai no suco Pego o conjuntivo Volto lá Fico muito ligado pra que ele fique certinho aqui na porção que eu quero trazer, tá vendo? Puxo os dois fios ao mesmo tempo E delicadamente eu vou empurrar ele pra posição Agora a gente vai colocar As nossas suturas, tipo o double crossfit suture em todas as papilas Agora eu vou puxar todo mundo pra baixo e mobilizar o conjuntivo, tá? Tá bonito Para, tira foto Puxo os dois fios ao mesmo tempo 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 Puxo os dois fios ao mesmo tempo